Alô vocês, tamo de volta! Tamo indo agora almoçar com meu filhão Sabadão Aí vamos dar um rolê Vamos simbora! Também vamos testar aqui como é que está a moto Se está precisando de algum ajuste E vamos simbora! Segura aí, Fábão! Segura aí! Em agosto é a nossa viagem Vai ser top demais! Já pensou? Acelerar essa naveira ali na Rio Bahia E na Dutra? Eita! Você precisa saber o que está fazendo, meu parceiro Porque vai ser top demais! Vai ser muito bom essa viagem Ok, tudo certinho aqui Vamos simbora! 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 em baixa rotação vamos embora nós estamos fazendo um planejamento para viajar com essa moto a São Paulo e Cian estamos já fazendo aquelas economias que é importante e vamos lá, vai ser top estamos aqui na 408 vai dar tudo certo se Deus quiser é um sonho antigo fazer essa viagem no A4 cilindro anda demais muito forte quer ver só uma coisa? segura aí ah meu amigo chega o duzentão ligeiro mas estamos com o nosso filhão aqui na garupa então vamos devagar não tem pressa e aqui nós vamos vamos até ali almoçar com o meu garotão então fica na torcida por mim aí que em agosto é a nossa viagem se Deus quiser podendo ser aqui na 4 cilindro já pensou acelerar na Fernando Pires novamente oita vai ser monstruoso vai ser top demais se Deus quiser olha só oita diminuir a pegada aqui de vez em quando tem polícia aqui na área e a polícia federal fica lá em cima porque o limite de velocidade aqui é a 100 por hora aí eles ficam fazendo monitoramento aqui da via parece que a barra está limpa vamos embora ok aí pessoal daqui a pouco a gente volta vamos para chegando aí no local tá bom? valeu fui ó não saia daí volta logo alô galera beleza voltamos acabamos de almoçar já estamos chegando aqui na BR-232 o almoço delicioso que delícia é uma rabada com feijão preto eita coisa boa muito, muito, muito bom vamos lá vou fazer aqui esse retorno faz tempo que eu não faço esse retornozinho aqui desde que entrou em obra aqui eu não fiz mais olha olha aí devagar, devagar não tem pressa olha só o que está entrando aí agora sim vamos simbora agora está liberado agora sim eita está ficando um tapete a 232 é uma pena que está demorando tanto vamos gravar aqui até a biqueira de cavalo para você olha aí olha o trânsito contrário olha o trânsito contrário essa cabeceira da ponte aqui estava cheia de buraco eita boy eita está com pressa em trabalho vamos simbora chegar em casa mandar encher levar a navega para lavar encher o trânsito eita dessa vez eu vou colocar pod casmila pod eita aquele bichinho ali está com pressa está levando a mulher para ter neném ou se não a sogra está indo ter neném porque nunca vi tanta pressa olha a pressa do garoto ali olha só vamos simbora o cara está abrindo passagem ali para o ponto é canto meu amigo está ficando está ficando show aqui está colocando já iluminação vai ficar ótimo mas olha o tamanho do trânsito está um sábado à tarde imagina seguir uma segunda-feira é estressante demais e uma pressada ele está por aqui lá vai ele está indo a toda isso aqui já é a 101 esse retorno aqui já vai pegar a 101 descendo da lagoas as alagoas eita logo vamos estar passando por lá novamente show olha aí chegando aqui na abdete de carvalho meu recife querido eita devagar aqui tem uma lombada olha aqui eita coisa boa que almoço delicioso quem gosta é meu filho o Fabão gosta opa simbora abriu ai que barriguinha cheia gostosa coisa boa barriga cheia é a melhor sensação do mundo vamos embora você não tem ideia a força que tem essa moto rapaz é uma coisa brutal meu amigo como é bruta tá gravando tá gravando vou deixar gravar assim até a ilha do retiro ai que delícia barriga cheia barriga cheia da sono por isso que você nunca deve almoçar feito se come em casa enquanto tá viajando barriga cheia da sono passou ai bom pra lá show show meu filho tem 13 anos ele disse assim quando é que eu vou pilotar fez 600 se ele fizer 18 anos se tiver também maturidade pra pilotar se não tiver meu amigo o grande o que é maturidade disse pra ele reconhecido O que está fazendo Tirar sua habilitação Ter responsabilidade Aí você usa o fluido dela Então isso vai ser fácil Exatamente Depende mais de você do que de mim Vamos embora Estamos cá chegando aqui na ilha do Retiro Esqueci até de mexer no amortecedor aqui Mas dá pra passar um segundo Amortecedor de direção atrapalha no trânsito pesado assim Chegamos na ilha do Retiro Opa Dá pra passar Galerinha, valeu Deixa seu like, comente, compartilhe Tá bom? Tamo junto Valeu pela força Boa final de semana pra vocês Saúde e paz Segunda-feira a gente tá de volta Tá bom? Valeu! Fui! Tchau! Tchau!